Olha, eu vou dar risada do Bolsonaro aqui um pouquinho hoje, porque, ó, tá ruim a coisa pro governo. Quando o governo tá desmoronando e o barco tá afundando, geralmente o que acontece é o seguinte, os ratos começam a pular do barco. Aí, imagina um barco afundando, em vez de deixar os ratos pular, ou tentar impedir que eles pulem, o capitão do barco, que no caso é o Capetão Jair Bolsonaro, ele faz o quê? Tenta trazer mais gente pro barco. Obviamente que vai dar errado. O Bolsonaro convidou um senador do PSD, o partido do Kassab. Eu falo muito aqui quando eu falo de articulação política, eu falo da importância do PSD na articulação política, um dos partidos, talvez, o partido mais importante pra articulação política hoje. Uns anos atrás era o MDB, hoje é o PSD. E o Bolsonaro convidou o senador Alexandre Silveira pra ser líder do governo Bolsonaro no Senado. Veja bem, o líder do governo no Senado, ele ganha, assim, de imediato, ele já ganha verba extra pra contratar assessores, mais de 20 assessores extras, ele ganha uma sala extra, ele ganha a prerrogativa de poder falar em nome do governo, de poder fazer um monte de coisa, enfim, é bom ser líder de governo, por isso muita gente briga pra ser líder do governo. Porém, o senador Alexandre Silveira não tá muito afim e ele recusou ser líder do governo Bolsonaro. É, ele até quis, mas recusou ser líder do governo Bolsonaro. O pior, deu um quebra-pau no PSD, vamos lembrar, o PSD é o partido do Omar Aziz, que foi presidente da CPI da Covid, tem lá o Otto Alencar, que é senador pela Bahia, talvez esteja na chapa junto com o PT ali pra ser reeleito senador, e também do Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, que é o partido do Kassab. Deu um quebra-pau no partido por causa do convite do Bolsonaro. Uma coisa tá ruim pro governo, imagina se oferece um cargo e o senador vai lá e fala não, não quero, e aí dá um quebra-pau. Eu vou explicar aqui todo quebra-pau que deu no PSD, isso tudo respingou no Bolsonaro, aí por conta disso, teve mais baixa no Ministério da Economia, ó, tá uma loucura em Brasília, e olha, nem acabou o recesso da Câmara dos Deputados, os Deputados ainda estão em férias, os senadores ainda estão em férias, imagina a partir de fevereiro quando eles voltarem ao trabalho, aí ó, vai ser fogo em Brasília. Eu vou explicar toda a confusão, pense em confusão, é essa, mas antes, um segundinho, você fora Bolsonaro e nessa briga toda, você torna pro Bolsonaro se ferrar e ele ficar todo chamoscado, então inscreva-se aqui no canal. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ó, o governo Bolsonaro tinha um líder, que era o senador Fernando Bezerra Coelho, já falei muito dele aqui, de escândalos de corrupção dele no governo Bolsonaro. O Fernando Bezerra Coelho, ele foi traído pelo Bolsonaro, o Bolsonaro, ele apoiou outros senadores numa eleição, numa eleição, numa votação que teve no Senado pra indicar um membro ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Você deve estar pensando, Tiago, por que os senadores queriam ir pro TCU? Realmente, teve uma briga danada da Cátia Abreu, Fernando Bezerra Coelho e o Anastasia, que é amigão do Aécio, pra ganharem maioria no Senado e serem indicados ao TCU. Por quê? Porque um senador, senador tem verba, senador tem acesso pra roubar muito, tudo mais, mas o senador, a cada oito anos, ele precisa de voto. Se o cara não tem voto, ele não consegue se reeleger senador. Já um membro do Judiciário, ainda mais se a gente falar de um corrupto como o Fernando Bezerra Coelho, que era líder do governo Bolsonaro, não, ele pode fazer as tramóias dele sendo membro dos judiciários, sendo ministro do TCU, é ele que julga alguns casos, imagina um bandido desse julgando. Pô, o cara ia nadar no dinheiro. Tá, o que aconteceu? O governo Bolsonaro traiu o Fernando Bezerra Coelho e tudo mais, ele saiu da liderança do governo Bolsonaro e o Anastasia, senador pro Minas Gerais, vai assumir a vaga no TCU, ele que ganhou a votação no Senado, ele vai assumir em fevereiro. Aí, o suplente do Anastasia é o Alexandre, eu ia falar Alexandre Veira, Alexandre Silveira. E o Alexandre Silveira ainda não é senador. Ele é suplente, o Anastasia hoje é senador. Vai assumindo o TCU em fevereiro e aí o Alexandre Silveira se tornará senador. O Bolsonaro já se adiantou, um cara que ainda nem é senador, o Bolsonaro chegou e falou pra ele, ó, você pode ser líder do governo no Senado, você vai ter verba, você vai ter uma sala extra, você vai ter prerrogativa pra falar, você vai poder ajudar a mudar a pauta, você vai ter tudo que você quiser. E o Alexandre Silveira é do PSD, ele é assim com o Rodrigo Pacheco, senador também do PSD. E o Rodrigo Pacheco falou, ó, pode ir, pra mim não tem problema nenhum, se você for, até melhor, que aí você sendo líder do governo e eu sendo presidente do Senado, a gente pauta o que foi pra pautar. Deu ruim, mas deu muito ruim. O Alexandre Silveira deu uma declaração, o Bolsonaro já falou, ó, o líder do governo é o Alexandre Silveira. Aí o Alexandre Silveira deu uma declaração dizendo, não, não sou não, eu não sou nem senador ainda, como é que eu posso ser líder do governo? Eu vou trabalhar pra fazer um mandato pra orgulhar os meus eleitores lá de Minas Gerais, mas não sou nada não. Negou, negou o Bolsonaro. O Bolsonaro levou um fora do senador, que nem é senador ainda, mas já deu um fora no Bolsonaro. Aí, olha só, eu tô falando aqui nas últimas semanas, as articulações estão acontecendo. O PSD, que é o partido do Alexandre Silveira, do Rodrigo Pacheco, e é o partido do Kassab. Quando eu digo partido do Kassab, é porque o Kassab é o dono do partido. O Gilberto Kassab tem conversas com o Lula. O Lula deu uma entrevista aos blogs progressistas, à mídia progressista nessa semana, e o Lula falou, ó, eu converso muito com o Kassab, Gilberto Kassab, que é o dono do PSD. Ok, não confundir com PSB, PSD, tá. Aí, o Kassab, todo mundo sabe, eu vou te falar qual que é a do Kassab. Ele fica naquela de não vai, nem volta, não é direita, não é esquerda, não é centro. Chega na eleição, ele vai apoiar o Lula. Todo mundo sabe. Eu sei, você sabe. Ó, o pessoal lá dos lavajatistas lá, eu leio lá, aquela extrema direita, eles sabem. Até os blogs bolsonaristas sabem que o Kassab vai apoiar o Lula e o PSD já tá desembarcando do governo Bolsonaro. Seria uma tragédia pro partido o líder do governo Bolsonaro no Congresso ser do PSD. Se o PSD está desembarcando, pulando do barco, afundando, pra que que eles vão colocar alguém como líder do barco? Não vão. Aí dá um problemão. Sabe por quê? Porque se o líder do governo Bolsonaro e do PSD, o que acontece? O PSD não pode começar a fechar parcerias com o Lula e com o PT. E aí, olha só, o Omar Aziz, ele é do Amazonas e ele tem lá candidaturas no Amazonas que ele vai disputar e que ele vai apoiar. E ele quer o apoio do Lula. Ele se encontrou com o Lula algumas semanas, tiraram fotos juntos, tudo mais. Ele foi presidente da CPI da Covid. O Bolsonaro o xingou. O ministro Braga Neto ameaçou prendê-lo. Uma confusão danada. O Omar Aziz, ele é um cara que ele é oposição ao Bolsonaro. Assim, quando ele recebe emenda, aí ele vota com o Bolsonaro em alguns temas, principalmente econômicos. Mas, ao bolsonarismo, ele é oposição. E oposição ferrenha. O Bolsonaro odeia o Omar Aziz. Tá. Que cara ficou o Omar Aziz do PSD? Se um colega dele de partido se torna líder do governo Bolsonaro, com que cara que ele fica pra falar Não, eu sou oposição. Pô, você é oposição, mas o seu colega aqui é líder do governo? Veja bem, não é qualquer cargo, é líder do governo. Fica ruim, pega mal, pega muito mal. Pra piorar, o senador Otto Alencar, outro que tava na CPI da Covid, ele é médico, humilhou lá a Nisi Amaguchi, humilhava lá muitos bolsonaristas que foram na CPI. O Otto Alencar, ele vai concorrer ao Senado novamente. E ele quer o apoio do Lula. Por quê? Só um senador será eleito por cada estado nessa próxima eleição, não são dois. Então, não tem margem de erro. Ou o cara é eleito, ou ele não é. Se não for eleito, ele fica sem mandato. Então, ele quer ser eleito, custa o que custar. E aí, olha só. Se ele não tiver apoio do Lula, se o Lula apoia qualquer outra pessoa lá na Bahia pra ser senador, qual é a chance da pessoa apoiada pelo Lula ser eleita senador? É gigantesca, gigantesca. Então, ele quer o apoio do Lula. Porém, como é que o Lula vai apoiar um cara que é do partido que tem o líder do governo Bolsonaro no Senado? Não dá. O Otto Alencar já ligou pro Gilberto Kassab, ligou pro senador Alexandre Silveira, falaram um monte. Começou uma confusão no partido. Aí, o Rodrigo Pacheco, que é o presidenciável do PSD, até então, o Kassab dá entrevista todas as semanas, vendo que ele é o candidato à presidência do PSD. Rodrigo Pacheco não fala mais que é presidenciável, parou de dar entrevista, sumiu nas férias. Agora, a primeira aparição dele no noticiário é ele apoiar um cara pra ser líder do governo Bolsonaro. Deu uma confusão. Ele acabou de chegar no partido, já quer sentar na janelinha e já quer mudar... Nem sentar na janelinha, já quer sentar na cadeira do motorista e mudar o rumo do partido. Olha, deu ruim. Aí, o Calil, prefeito de Belo Horizonte, que é de Minas Gerais, assim como Alexandre Silveira, deu uma declaração dizendo, ó, eu aqui, eu sou do partido, mas eu sou independente, então não tem nada a ver com os outros, cada um faz o que quiser, tentou se distanciar do assunto. Mas, o Calil também tá uma fera, porque ele quer ser governador e ele precisa também do apoio do Lula. Todo mundo hoje quer o apoio do Lula. E aí, o que aconteceu? A pressão dentro do partido. O partido começou a virar uma panela de pressão em fogo alto, prestes a explodir. A pressão pra que o Alexandre Silveira dê alguma declaração, não apenas negando, ele já negou, mas uma declaração atacando o Bolsonaro é gigantesca. Então, talvez, nos próximos dias, vejamos declarações do ex-futuro líder do governo Bolsonaro no Senado, xingando o Bolsonaro hoje para o Noceará. Isso aqui, a câmera, hein? Deixo as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima deles. O barco está afundando. Falou.